Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal VHD, meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu estou aqui, continuo na Flórida, estou aqui em Orlando, estou aqui com o meu amigo Roberto E a gente vai andar de 992, carreira S A gente está indo agora numa concessionária da Porsche É na Porsche? Porsche Ai, caraca, malandro, está quente aqui, hein, velho Olha, cintinho vermelho e tal Opa Malandro, está quente aqui O pessoal está vindo então? Tá Deixa eu só achar o botãozinho aqui, vou puxar o banco para frente É na frente, é na mão Ah, na mão, tá E tá, faz só o resto dos coisas, não Caralho, é da horinha esse carro, hein A gente vai dar um pulinho na coisa Tá lá pra cá, pode até melhor É... A gente vai dar um pulo lá na concessionária da Porsche Para ver uns carros lá O Albertão pegou essa 992 lá agora há pouco E conhecer o cara lá, vai lá apresentar para a gente Não estou me lembrando se eu já andei de 992 Acho que 992 não Eles estão lá batendo papo ou não? Vamos lá, vou mandar alguém, vou mandar para o Rodolfo Legal Fica a metadezinha dele Ó, pra lá, pra lá Ah, pra lá, pra lá Ah, agora é com ele E já virei a esquerda aqui, né Tá com escape algum bagulho ou não? Não, mas ela tem aqui o isóxido Ah, ela tá com o isóxido Ah, por isso que ela tá mais barulhentinha Ah, faz uma boa diferença Caralho, dá vários pipocos, né Tá O Sporting você deixou baixado também Se quiser dá pra levantar Você abre aqui, ó Ah, não dá pra ver aqui do retrovisor, mas Dá hora demais Tá curtindo mais que o Corvette? Muito mais que o Corvette É mesmo? Ela anda mais que o Corvette, cara Não é... O Corvette é oito cilindro, né? Aham Mas anda mais que o Corvette O Robertão corre aqui na... Corre aqui na... Na Flórida Faz as... Como é que fala? As etapas de tudo aqui De Corvette Ele tem um C7, né? C7 de corrida E aí Ele tá me chamando Tentando me convencer pra vir aqui Mas eu tô enrolando aqui pra ganhar Pra gastar um dinheiro aqui na Flórida Pra correr Olha, ele mostra a força de ir Muito da hora Bom, chegando lá Eu mostro mais pra vocês aqui Vamos ver o que que tem lá Na porte de lá Pra ver o que que tá rolando Nossa É monstruoso o negócio, né? É muito da hora Pô... Olha a reduzida, ó É muito louco isso aqui Acabei não mostrando por fora pra vocês Mas tá vendo? A cor dela é giz Tá com essas rodas Que eu esqueci agora Sporting, não sei o que Mas o carro é muito bonito Muito legal Não deu pra gravar o lounge control Que eu fiz com ela na horizontal Olha que louco esse Lexus É muito bonito Tem um Plaid aqui também O barulhinho do alarme É igualzinho da Tiguan Igualzinho da Tiguan Bom, pessoal Estão aqui na concessionária da Porsche Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que aqui é muito legal Aqui você tem Milhares de opções de carros e tudo, né? Então aqui Como a gente tava conversando A própria Macan A Macan Ela tem agora a EV, né? Que é a elétrica E também tem Continua tendo essa daqui Mas no ano que vem A 718 Deixarão de ser Com combustão Elas vão ser 100% elétrica E eu sinceramente Acho que é um baita tiro no pé Mas a gente vai conseguir ver Essa história desenrolando, né? Você vê, ó Olha o interiorzinho da Macan Novo Olha o interior vermelhinho Lindo Maravilhoso com essas rodas Essa daqui é uma Macan S, né? Provavelmente É V6 E aqui, ó Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Isso aqui é uma carreira T992 Essas rodas pra mim É uma das mais bonitas que tem Ela tá com aero kit completo Então você deixa com um ar mais esportivão E tal Olha só como esse cara configurou Ele falou que o rapaz aqui Que comprou esse carro Tem uma desce igual na Alemanha E acabou desistindo da compra desse carro Porque ele foi pra lá Foi morar lá Então você tem aqui O dash central, né? As duas telas ali E olha aqui, ó Olha que animal Isso aqui, rapaziada É manual de sete marchas, ó Primeira, segunda, terceira, quarta Olha como são precisos os engates Quinta, sexta E lá no cantão Sétima marcha manual Grelha Aqui, ó No H Câmbio H de sete marchas Que animal Terior preto Muito legal Que animal Alguns detalhezinhos Em vermelho, né? Você tem todos os acabamentos aqui Com suede no banco Somboze É muito legal, velho É muito legal isso aqui Isso aqui é carro de quanto? 145 mil dólares Nossa 145 mil dólares, tá? E assim Esquece que aqui nos Estados Unidos Funciona de outro jeito Aqui você não chega com 145 mil dólares E paga uma em cima da outra Ninguém faz isso aqui Porque não faz nem sentido você fazer isso Aqui você vem Dá um inicial aqui Faz uma parcela E pau Você vai pegar um carro desse aí Quanto que tá os O interest anual? 8% 8% 8% ao ano Então você vê, ó E aí você tem aquela ali Por 145 E você tem essa daqui Que é uma Leasing Parcela fica em torno de quanto? 2,3 mil dólares 2,3 mil dólares Você sai Com um carro desse aqui Zero Na caixa E se você não quiser ir tão longe assim Você vai, ó 2017 991.2 Uma carreira Normal, básica 93 mil dólares Né? Então assim É muito legal Essa cor é maravilhosa Essas rodas são lindas Eu acho um animal Você vê, ó Os discos do carro estão zeros, ó É tudo muito zero Você tá comprando dentro De um dealer da Porsche, né? Aqui a gente tem Turbo S Turbo S? Isso aqui? Acho que é Turbo S Não, não é uma Turbo S Isso aqui é uma Carreira 4, né? É uma Tração nas 4 Olha que legal Toda cinzinha Tem um brother meu Que tem uma Bem parecida com essa aqui no Brasil Só que as rodas dele Não são diamantadas Aqui, ó Essa daqui é uma carreira Eu não sei Não tá escrito aqui Mas deve ser, ó Uma carreira normal Tá vendo? Uma carreira normal 115 mil dólares Legal demais Então assim Aqui é outra vida, cara Aqui Aqui tudo fica Mais bonito Mais legal Mais fácil Né? A gente tem ali do outro lado GT4 RS A gente tem Turbo S Na cor Riviera Blue Que agora não é mais Miami Blue Essa daqui tem uma tonelização Um pouco diferente De uma Miami Blue, né? Ela é um tom Levemente Mais claro E assim Aqui nos Estados Unidos O Turbo S É um dos carros mais Underrated Que eles falam, né? Então todo mundo Muito olhando pra GT3 RS GT3 Esse carro aqui Custa mais barato E anda mais Né? Então Um carro traçando as quatro Faz curva pra cacete É animal Com certeza Seria uma escolha minha Não tenha dúvida A gente tem Diversas Macans Aqui A Macan Tem um mercado Muito forte Aqui Nos Estados Unidos Você vê bastante Na rua Cayenne Coupé Cayenne Normal Aqui, ó Olha que coisa linda Essa daqui é uma Spider Spider 2016 Manual Ixi Alguém já quebrou Essa lanterna Aqui, ó Uma Spider Essa daqui Vocês sabem A Spider é um pouquinho Diferente Das Boxster Normal Ó Tá com interior Elitage Que vem com os bancos Diferentes E tecido no meio Cara, esse carro Que foi usado Tá com cara de carro usado Tá com cara de que, meu Usou sem dó Tá com Dunlop Que que é isso aqui Esse pneuzinho aqui Não sei também A da frente Ainda é das 9,8,6 Se eu não me engano, né? É um modelo Diferente De Porsche Aí, ó Cayenne 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 Essa daqui Já são as últimas Modelas Tá vendo? Porque ela tem Essa farolzinha Mais quadradinho Tipo da Macan Desculpa Da Taycan Tá vendo? Essa daqui Não é uma última Você pode ver, ó Que o farolzinho Não é quadradinho Igual aquele Essa daqui São as últimas Modelas Essa daqui Tá vendo? 2024 O que que é isso aqui? Uma Turbo Talvez uma Turbo Uma Cupezinha É, não tá falando aqui É, pode até que seja Uma de entrada Mas olha que animal Interior do carro Muito legal Muito legal E alguns Taycans ali É Eu falei do 718 elétrico Porque Há grandes probabilidades Da Porsche Tá, assim A gente tá vendo Várias empresas Tirando o pé Dos carros elétricos A gente tá vendo Ford A gente tá vendo Puta Um monte de marca Tirando o pé Desses carros elétricos E eu vendo No Brasil Em vários lugares Do mundo O que isso aqui Vende Né Essa daqui É uma 718 Boxster S Tem turbina maior Ó Volante de carbono O cara Que compra Talvez seja a porta De entrada De um Porsche Pra um cara Desse Ele não quer um carro elétrico Cara, você me desculpa Você pode falar O que você quiser Ah, mas ele quer um Porsche Conversivo Não é Ele não quer um carro elétrico Um híbrido E talvez até entraria Porque o carro Ficaria mais rápido Teria todas as Cara, mas carro esportivo Não dá pra ser 100% elétrico Tem que ter Mas vocês viram andando Agora 9,911 É muito tesão O barulho dos seis Boca cantando É muito da hora Bom, enfim A gente vai dar mais uma Voltinha de Porsche ainda Mas cara Achei muito legal Bom, quem sabe Quem sabe O que Deus guarda Pra nossa história Aí pra frente Mas olha isso aqui Olha isso aqui Aqui nos Estados Unidos Cruchão Esse tapete aqui Vou colocar umas molinhas Aqui Umas KW Alguma coisa Só pra vir um Um grauzinho aqui E acabou Só se divertir no manual Ave Maria Olha rapaziada Onde eu tô Estou no estoque Superior da Porsche Tem diversos carros aqui Cara Eu vou contar um negócio Pra vocês Vocês vão dar risada As macans As macans Que estão aqui Se você tiver um score Bom aqui nos Estados Unidos Você leva uma dessa Pra casa Por 399 dólares O mês Você dá 12 mil De entrada E leva por 399 dólares O mês Uma macan Zero na caixa Ou se você quiser Você faz um leasing De 8 Acho que Dá uma entradinha 880 dólares Por mês A cada 12 meses Você vem e troca Só joga aqui E pega uma nova Foda né Estados Unidos Eu vou falar pra vocês Estados Unidos É o lugar pra fazer isso Olha isso daqui Isso aqui Isso aqui é Isso aqui é uma 993 Deixa eu abrir aqui Melhor pra vocês 993 turbo Nossa Isso aqui Meu Ó O carro mais legal O carro mais legal Tá aqui Isso aqui é a coisa Mais maravilhosa Do mundo Enfim Aí você andando pra lá Tem que ter 4 RS Tem um monte de coisa Mas o carro legal O carro mesmo Tá aqui Vou mostrar pra vocês Três carros legais Que tem que eu vou mostrar Pra vocês Isso aí vale dinheiro E é animal Isso aí Ó Vou começar por aqui Esse cara aqui O cara que comprou Esse carro Ele comprou o carro Há um ano e meio E o carro tá largado Aqui no mesmo ano e meio Que ele comprou Do jeito que ele comprou Isso aqui é uma 992 GTS Tá Uma de 115 Feitas no mundo Tem uma cor específica Ela é Uma 992 América Ó Você pode ver o adesivo Ali do América Ela é uma GTS Manual Se você olhar ali Você vai ver que tem Um cambiozinho manual Né Ela é conversível Né Não é Não é Meus melhores gostos Mas enfim 911 carreira GTS Imitando todas as paradas Da Da América Rodas brancas Penas Michelin Zero Enfim Coisa linda Aqui Acho que hoje É um dos meus maiores sonhos Porsche GT3 RS Né Vai ser de package Lindo Maravilhoso Essas aletinhas aqui Pro ar Que vem dali da frente Num turbilionário Num ir pra cima do carro Aerofólio com DRS Verde marca-texto Eu não sei nem que cor Que é esse carro E aqui tem outra coisa legal Também Esse aqui é uma Porsche 911 992 Sport classic Com interior Olha lá Que eles chamam aqui De heritage Vem com todos os detalhes Em black piano Olha o interior Desse carro Olha lá Olha que coisa linda Ele é Esse marronzinho Com todo O meio Com o tecido E ela é também Manual Tá vendo É uma versão Totalmente especial E eu tava comentando aqui Que algumas pessoas Às vezes Vem falando assim Pra mim Ah não Não gosto desse interior xadrez Isso aí é muito baiano Cara Infelizmente Quando você fala isso É porque você não entende Nada de carro Isso aqui é a característica Da Porsche Isso aqui é um É tipo Que nem o banco xadrez Do GTI Só que esse aqui É o da Porsche Entendeu Então É lindo Lindo demais Isso aqui Olha lá Olha o ducktail Ali do Do Aqui da tampa É muito bonito É bem característico De Porsche Das antigas Lindo 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 Mas Pois é Mas eu fiquei de cara Quando ele me conta Esse negócio Das macan De cara Não consigo acreditar Que é tão barato De ter um carro Impressionante Olha Vamos dar um rolê De Turbo GT Aqui Só para vocês entenderem A Turbo GT Ela é Espera aí Deixa eu segurar Direito o celular Aqui Ela é Como se fosse A Como que eu posso dizer Ela é A mais alta patente Da Quando a gente fala De Cayenne E ela vem com todo Um Sei lá Um setup Para fazer curva Isso aí Olha Ela é A SUV Com a volta Mais rápida De Number É Isso aí Dinamicamente Isso aqui Por ser um SUV Não Então 4.4 Na verdade É o mesmo motor Da Urus É o mesmo motor De vários Outros carros Só que Ela é Provavelmente É mais forte São Se eu não me engano Esse aqui Vem com 680 680 cavalos É muito forte Mas o mais incrível É que Infelizmente Quando a gente fala Disso Pouco a gente Vai conseguir entender Porque De todo mundo Que gosta de carro Todo mundo Que fala Que gosta de dirigir Sei lá Uns 10% Sabe dirigir De verdade E aí São poucas pessoas Que vão conseguir Entender a dinâmica De um carro Desse Para um carro Desse tamanho E aí Ter a dinâmica Que tem Porque o carro Faz muita curva Muita curva Tá vendo Eu não sabia dizer Para vocês Quanto que era a entrada Mas são 2 mil dólares 2 mil dólares É melhor Minha esposa Nem ouvir isso aqui Porque eu falo Para ela Eu falo para que Lá no Brasil Eu não vou trocar O fit dela Porque não chama atenção Mas eu falei Que se eu viesse para cá Eu comprei um carro Bacana para ela Agora que ela vai saber Que custa isso Com certeza Não é Rapaz Vou falar para você Não tenho medo de andar Mas andar atrás É uma merda Mas que é louco Você acha que isso é um pouquinho Mas o negócio Sai rasgando Na frente da loja É Imagina O pessoal da loja Que só gente vê o vídeo Cara mas é Então Mas que é zero Não Tem Isso aqui está com 3 mil mil 3 mil mil Cara engraçado Se você vai para o Norte Porto toda semana Tá bom Cara Isso aqui você ia gostar Mas sabe o que eu vou falar Sabe o caminho Lembrando o outro 220 mil É caro pra caralho O cheiro do couro Desse carro Especificamente Está me lembrando muito Dos helicópteros Principalmente Dos Airbus É o mesmo cheiro de couro Mesmo Olha o barulho Do escapamento desse carro Nossa Que cheirinho Tá merda Tá tudo no máximo Tudo que dá Ah o câmbio O câmbio é aqui Que legal Ai mal Nossa E você pensar Que a tela Começa ali E vem até aqui É bacana Esse aqui seria Meu pai Ele foi para Portugal Lá E comprou uma Tigua E eu falei para ele Eu falei Cara Puta Espera um pouco Não Mas eu quero comprar agora Comprar agora Aí agora ele tá Fiz surgado Que ele quer pegar Uma Cayenne lá Uma Cayenne não Ele queria uma Macan Mas eu falei para ele Cara Entra a Macan A Cayenne A Cayenne hoje Se for uma Coupé Ela oferece muito mais Do que uma Macan Não oferece? Muito mais Em relação a Espaço Conforto Motor Tecnologia Motor Tudo né Agora que eu vi Que você botou para ventilar Esses furinhos aqui no banco Estão saindo um arzinho Aqui para refrescar as costas Aqui É não tem Não tem o que comparar Falei para ele Falei Compre uma Uma Cayenne Coupé Você vai ser muito mais feliz Do que E essa tela aí Você consegue ver filme E ver navegação Ah eu E você daí Não consegue ver nada Porque ela Ah tá É verdade Tá vendo Daqui Eu não consigo ver nada Mas se eu vier aqui Eu consigo ver tudo Então daqui Olha que legal Veio um monte de coisa Tipo vídeo É o que? Youtube? Sim A gente Conecta né Você com o meu MyPorsha Ele usa a internet Usa o satélite Tudo para você viver Netflix Para eu viver vídeo No Youtube Caraca Que legal Aqui atrás tem alguma coisa De tela Não Tem algumas que tem Com o Entertainment System Atrás É opcional É opcional Esse aqui tem o teto De race tax Porque ele não tem teto solar Porque ele é todo teto de carbono Sim 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 Então Só normalmente Bota essa opção Baixar o centro de gravidade Engraçado é isso aqui agora Cara Esse recorte Parece que é um boné Sem aba né Então todas com esse painel Por causa do Taika É E também porque Não tem Não reflete né É Não tem mais porque Ter a proteção ali em cima Mas a gente Ficou tantos e tantos anos Acostumado a ver As proteções De coisa Que a gente desacostuma Esse carro é maravilhoso É lindo mesmo Puta merda Cara Olha o que tem de força A porra do carro Puta merda Fazer o launch É Launch control É Pegar o farolzinho Fechado Dá pra fazer um launch É que você me fica querendo Acertar É Eu não tenho problema Com os carros elétricos Mas eles tem que ser combinados Entendeu É que nem o Jeremy Clarkson Falava O Jeremy Clarkson Falava o seguinte Falava que Eu vou fazer depois Vou falar depois do launch Depois do launch Vocês vão saber Será que vai abrir agora já Puta que pariu É rápido Nossa o carro Deu 100 milhas quase Muito rápido Então ele fala que O poder elétrico Não é para diminuir O impacto no ambiente É para diminuir O impacto no motor Essa é uma ótima fala Porque é exatamente O que eu acho Que tem que ser Ela tem que ser feita Para trazer mais impacto No motorista E não propriamente No ambiente Legal Oi O louco pode Vamos lá então Gostei da ideia Olha o torque Nossa Muito forte Mas tudo bem Roberto Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Só trocar a cueca É o carro Nossa que legal demais Vai me falando aí Eu estou perdido Não pode seguir Pode seguir Nossa legal demais Eu estou tentando dar um espacinho Vai 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 Venha Venha É que você fica naquela Aqui não é meu país Vamos Olha só Supra Opa Valeu Valeu demais Suprinha Relaxa Aqui chove todo dia A gente até sabe Olha que legal Paral Sport 4S Está com o Ducktail aqui Esse carro é muito legal Eu estava falando Que custa 60 mil dólares Um carro desse aqui 60 mil dólares Um carro desse aqui Puta merda O Brasil é o pior lugar do mundo Para quem gosta de carro Não só carro Outras coisas também Mas porra Para quem gosta de carro É sofrido né cara Puta Que carro animal Isso aqui Lindinho demais O motor desse carro B48 Da BMW É um puta motor Que tem um puta rom Com animal É legal demais Isso aqui Nossa Seria um carro Que me chamaria Muita atenção Se eu tivesse aqui Muito animal mesmo Poxa Olha os puta freios Já de fábrica Lindo o carro Olha isso rapaziada Esse carro entrou Hoje aqui Para vender Sabe quanto Um carro desse 60 mil dólares O mesmo preço Do Supra E por isso Que aqui é tão difícil Comprar carro Porque Cara você tem Tanta opção De carro legal Que você não sabe Com que você fica Olha lá Supra Ou RS3 Porra É foda De decidir Viu Model Plaid Aqui também Mil cavalos Cara Isso aqui É muito legal Muito legal Esses 8Y Aqui Continua com o motor DASA Que é o motor animal Da Audi E nesse caso Ele já vem Com um sistema De tração Mais inteligente Ó Sonzinho Benga Lufson De fábrica É muito legal Isso aqui Tá 67 mil dólares Esse carro 2022 Nossa Tá de graça Esse carro custava 120, zero Atenando de controle Isso aqui Tem Segura hein Roberto Segura o pescoço Aí Vai Puta que pariu Meu Deus do céu Caralho 100 milha por hora Caralho Que pariu Cara É foda né É muito rápido Puta merda Caralho Não sabia que você Caralho Andava tudo Vou botar tudo Não andava tudo Isso aqui não Eu sabia que era rápido Vai quebrar o pescoço Eu encostei as costas E tudo aqui Porque puta merda Nossa Mas arranca demais Se você ficasse daquele jeito Lá que você ficava Você ia fazer assim Mano Vou pôr o cinto Essa porra aqui Nossa Eu vou botar meu pai Pra andar aqui Ele vomita na hora Ele passa mal pra caralho Malandro Eu devia ter filmado Essa merda Pô Você viu que vem um fogo Tipo assim É Começa É sinistro Cara Vocês viram andando De passageiro De tudo que a gente andou hoje Nossa senhora Arrancando parado Meu Deus do céu Eu nunca tinha andado em nada tão forte Quanto andando isso aqui agora Estou até falando pra eles Estou levemente mareado Porque é tão cacete Olha você vê Era um carro De quase 200 mil dólares novo É um carro 2022 Você não sei bateria nem nada Mas era um carro De 120 mil dólares Zero ano Ano passado Olha isso 70 mil dólares E eu acho que se você chegar A conversar A chorar Que isso aqui Não sei se vende tão rápido E vendia zero Agora eu já não sei mais Nossa você realmente Dá uma mareada Impressionante Impressionante Bom rapaziada É o seguinte A gente já gravou muita coisa Já mostrei muita coisa Já mostrei a loja da Porsche Aqui Queria agradecer meus amigos Aqui Robertão Bruno Quero agradecer eles aí Por terem levado a gente Trouxe Tem trazido a gente aqui Levado a gente nos carros Porque foi muito bacana Mostrar tudo isso aqui pra vocês Mostrar um pouquinho Do que esse gostinho Dos Estados Unidos Do que A gente que gosta de carro Aviação Coisas caras Quando você está aqui Em solo americano Tudo parece muito mais possível Muito mais plausível Porque Pra quem gosta desse tipo de coisa No Brasil É complicado demais A gente vai Talvez vai ter a oportunidade De mostrar algumas coisas De aviação Que vocês entenderem também Que quanto é mais fácil E não é à toa Que eu cogito tanto Vir passar uma época aqui Por conta disso Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aí Qual foi o carro mais legal Que a gente andou E Quem sabe amanhã Eu esteja menos mareado Pra gente continuar gravando os vídeos É isso Tamo junto Muito obrigado Pela sua audiência E Valeu Muito obrigado Tchau Tchau Tchau